Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os CDBs com liquidez diária que você pode fazer o saque naquele momento que você achar melhor sem necessidade de esperar o vencimento do seu investimento. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar para parcelar o concerto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí. Nossa, eu assisto todos os dias eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá e a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? Tem o do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black, né? Estou também seguindo a estratégia dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil o Carbon Master K Black. Valeu aí? Siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu! Tchau, galera! Como vocês sabem, temos muitos bancos digitais, temos bancos tradicionais ofertando também o CDB com liquidez diária pagando a partir aí de 100% do CDI os melhores bancos, né? Tem banco aí pagando abaixo disso, né? Cooperativas também pagando abaixo de 100% do CDI mas aqui nós vamos trazer apenas os bancos que foram escolhidos por nós entre os melhores que estão pagando a partir de 100% do CDI e aí você pode fazer uma escolha do seu banco predileto. O Itaú está pagando 100% do CDI veja, aplicação mínima R$100,00, rentabilidade 100% do CDI, resgate diário, crédito no mesmo dia, tá? Então, o Itaú está pagando 100% do CDI para vocês aí que têm conta no Itaú, tá bom? Não é necessário tirar do bancão para levar para um banco digital porque o Itaú está pagando exatamente como alguns bancos digitais vem pagando, tá certo? Agora entrando no banco digital, o Nubank também paga 100% do CDI o dinheiro parado na conta do Nubank, ele rende automaticamente 100% do CDI no entanto, comparando o Nubank com o Itaú, Itaú a diferença é que o dinheiro você tem que transferir para o investimento 100% do CDI o CDB com renda fixa do Itaú, você pega o seu dinheiro da conta corrente e transfere então para investimento CDB com 100% do CDI, tá bom? Resgate automático e também você pode, no Nubank, o dinheiro parado na conta, manter aí com ele no saldo da conta corrente está rendendo também 100% do CDI, tá certo? O Banco Inter também tem aí o fundo de rentabilidade com 100% do CDI a partir de 100% do CDI no Banco Inter, você já está rendendo aí o dinheiro também basta tirar da conta corrente, transferir, exatamente como do Itaú que eu expliquei para vocês você tira da conta corrente e joga para investimentos com 100% do CDI você resgata automático também no mesmo dia, tá? E se quiser fazer um investimento atrelado ao limite mais de cartão de crédito do Banco Inter você tira então desse fundo de rendimento com 100% do CDI do Banco Inter e transfere para o outro fundo de investimento que é 100% do limite atrelado ao cartão de crédito então você tira de um e passa para o outro, tá certo? Temos a conta digital do Mercado Pago que também está pagando 100% do CDI então você tem mais uma opção aí para começar com 100% do CDI o Mercado Pago o dinheiro parado na conta já rende automaticamente 100% do CDI exatamente igual ao Nubank, tá? Então o dinheiro parado na conta do Mercado Pago já está rendendo para vocês nós temos a conta do Flamengo Digital também que é do BRB, tá? onde você começa com 104% do CDI também para a conta do Flamengo Digital, tá ok? o Banco Bari está pagando 110% do CDI, exatamente, 110% do CDI com liquidez diária então no Banco Bari você também tira da conta corrente e transfere para esse fundo que é esse CDB do Banco Bari com liquidez diária também, legal, 110% do CDI, tá certo? no Sofisa Direto, CDB com liquidez diária a partir de 115% do CDI também uma ótima rentabilidade, a partir de R$1,00 você já consegue aplicar nos fundos de CDBs do Banco Sofisa Direto Digital, então você está vendo aí que comecei com 100% do CDI pulamos para 110% e agora já estamos em 115% do CDI com 100% nós temos por enquanto o Nubank, temos o Itaú, temos também com 104% o BRB do Flamengo temos com 110% o Banco Bari, temos com 115% o Sofisa Direto, tá certo? o C6 Bank também tem aí liquidez diária a partir de 104% CDI com liquidez diária o resgate é automático também, então também está na casa aí do 100% para 110% entre esse pilar aí, então 100% para o Nubank, 100% para o Itaú, 100% para o Mercado Pago 104% para o BRB do Flamengo e 104% para o C6 Bank iniciando aí o Banco Inter também na casa do 100% iniciando também, tá ok? o BTG+, também a partir de 104% do CDI no seu CDB Essencial BTG, tá? a partir de 104% com liquidez diária também lembrando que a aplicação mínima para esse fundo no BTG é de 100 reais o CDB do Decoval você começa com 115% do CDI com liquidez diária também Decoval com uma boa aceitação de investimentos em renda fixa começando com 115% também está sendo um ótimo fundo de investimento para CDBs junto ao aplicativo do Decoval Digital, tá ok? do Banco BMG você começa a partir de 120% CDI com liquidez diária a partir de 50 reais CDB Super Poupe do BMG, tá? BMG cinquentinha com liquidez diária 120%, tá certo? então também acaba sendo um ótimo fundo de investimento para quem tem conta no BMG já no PicPay, aquela carteira digital PicPay, famoso PicPay rende 150% do CDI o dinheiro parado na conta sem a necessidade de fazer transferência de investimento para a conta corrente para a conta de investimentos no CDB do PicPay está rendendo 150% do CDI, tá bom? tá sendo um dos melhores até o momento já no PagBank a partir de R$1,00 você já pode aplicar no CDB que rende 200% do CDI exatamente isso, dá uma olhadinha 200% do CDI com garantia do FGC, do Banco Seguro e a partir de R$1,00 você já aplica neste CDB que é com liquidez diária do PagBank, tá? então a partir de R$1,00 você já faz investimento no CDB que rende 200% do CDI um dos melhores até o momento, né? e aí tem logicamente outros que ainda não está disponível para todo mundo que é o caso do Digio, que vem rendendo 230% do 99Pay, que rende 230% também mas não está disponível para todos os estados, no caso, o do 99Pay e o Digio não é uma conta que vem sendo aberta para todos que não tem o cartão ou seja, você é obrigado a ter a conta com o cartão do Digio para ser aprovado na conta e eles não estão aprovando um ou outro para todos os clientes, né? então por isso que eu não trouxe eles aqui no ranking porque é uma minoria de pessoas que tem essa conta porque o Digio não aprova qualquer um para a sua carteira e o 99Pay também não eles estão mapeados em alguns estados, no caso o 99Pay, tá? e aí você tem essa opção maravilhosa do PagBank com 200% do CDI e também do PicPay com 150% do CDI vocês viram que tem contas a partir de 100% do CDI e tem contas que pagam abaixo de 100% do CDI então existem bancos digitais que pagam abaixo de 100% do CDI como tem bancos tradicionais pagando abaixo de 100% do CDI como tem as cooperativas também pagando abaixo de 100% do CDI então eu trouxe para vocês aqui alguns bancos digitais o banco tradicional, no caso o Itaú, é referente ao CDB que rende 100% do CDI e você tem a comparação de tanto bancos tradicionais quanto bancos digitais para você poder fazer sua escolha você não é obrigado a tirar o dinheiro de um grande banco para levar para um banco digital para render a mesma coisa 100% do CDI só que vocês viram aqui que existem CDBs igualzinho o do seu banco do seu banco digital que paga muito acima então, por exemplo, se você pegar o Nubank que rende 100% do CDI o do PagBank rende o dobro do que o Nubank está pagando para seus clientes e com garantia do FGC se você pegar o caso do Banco Bari que vem pagando também um CDB muito legal o Banco Bari é um banco recente que começou liberando o cartão Elo Grafit para os seus clientes na modalidade débito e crédito e um cartão excelente sem anuidade a princípio para os seus clientes inclusive fiz vídeos mostrando para vocês então você tem essas escolhas você pode escolher tanto do tradicional como eu mostrei o Itaú com 100% o banco digital que paga 100% também quanto os outros bancos que vêm pagando 104 110 115 120 130 150 200 230 e aí você faz a escolha o banco que você tem mais confiança que você gosta de movimentar o seu dinheiro com movimentação financeira que você gosta de investir tranquilamente seu dinheirinho você tem a opção aí desses bancos que eu acabei de falar e outros mais que eu não falei aqui que você pode dar uma olhadinha e ver quanto que eles estão pagando é referente à liquidez diária do seu CDB tá bom? pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda no nosso quadro Investimentos vamos para os abraços então? abraço de hoje para nossos amigos inscritos no canal aos membros Iniciante Pleno amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus